Já que estamos em família, eu quero falar da minha. Aqui o meu governo, o purê de tomate elefante. O purê elefante é tomate vermelhinho e puro. Já vem o ponto certo pra você fazer o mundo muito mais gostoso e suave. Palavra de elefante. Purê de tomate elefante, o purê pureza. O quanto mais o senhor exige, mais o elefante oferece.